Primavera Às vezes o tempo traz uma lágrima no rosto A vontade de crescer é bem maior Enquanto isso vou sonhando com um dia Mais florido e colorido Por isso eu encho o peito pra cantar Deixa vibrar, deixa vibrar Positivo, deixa vibrar Positivo Deixa vibrar, deixa vibrar Positivo, deixa vibrar Positivo Primavera se foi Mas vai voltar logo mais Às vezes o tempo traz uma lágrima no rosto Mas a vontade de crescer é bem maior Enquanto isso vou sonhando com um dia Mais florido e colorido Por isso eu encho o peito pra cantar Deixa vibrar, deixa vibrar Positivo, deixa vibrar Positivo Deixa vibrar, deixa vibrar Positivo, deixa vibrar Positivo Positivo, deixa vibrar Amém.